Passado o recesso do final de ano, as escolas que integram a Rede Municipal de Educação de Redenção voltaram a realizar atendimento ao público ontem, segunda-feira, dia 9. O trabalho interno de atendimento ao público está funcionando no período da manhã, das 7 às 11 horas. E no período da tarde, o atendimento inicia às 14 e vai até às 18 horas. O retorno das aulas está previsto para acontecer no próximo dia 23 de janeiro. Durante a reunião, o diretor do Departamento de Estatística, Armando Muniz, relatou que mais de 1.500 vagas estão disponíveis nas escolas municipais. Durante a reunião, o secretário municipal de Educação, professor Wanderli Moreira, disse que a meta da SEMED é atender todos os pais que foram em busca de vagas para seus filhos nas escolas da Rede Pública Municipal. Nós estamos retornando às nossas atividades com uma meta a ser atingida. A nossa missão é matricular todos os alunos em idade escolar. Nenhum aluno ficará sem estudar por falta de vaga, afirmou o secretário. Nenhum aluno ficará sem estudar por falta de vaga, afirmou o secretário, afirmou o secretário, afirmou o secretário, afirmou o secretário, afirmou o secretário. Nenhum aluno ficará sem estudar por falta de vaga, afirmou o secretário, afirmou o secretário.